Santa Catarina figurava no mapa da violência como o Estado com o menor número de homicídios por arma de fogo no país. Era assim que Santa Catarina aparecia. 2017 começou e o quadro mudou. O Estado vê as estatísticas criminais subirem com a escalada de assassinatos, principalmente em Florianópolis e Joinville. Polícia na rua, aumento do efetivo, ações planejadas. O governo tenta transmitir um clima de que está tudo sob controle. Será que está realmente? Eu vou conversar com a Tatiana Corrêa sobre esse aumento da violência com tantas mortes e até chacinas e qual é a explicação dos responsáveis pela área de segurança pública. Boa noite, Tatiana. Então, nós estamos num quadro lamentável aqui no Estado com o índice elevado da criminalidade. E qual é a explicação, Tatiana? Olá, boa noite a todos. Então, para o Estado o grande vilão é o tráfico de drogas. E quando a polícia fecha o cerco no combate ao tráfico, as facções passam a atuar em outras áreas do crime organizado, como é o caso de sequestros e roubos a bancos. Vale ressaltar, Paulo, que na contramão desses dados, o Estado tem um alto índice na resolução de homicídios em quase 70% dos casos. Esse índice aumenta ainda mais na região do Vale, com quase 90%. Esses dados, esse índice é maior até do que em alguns países desenvolvidos. Uma outra curiosidade em relação é tanto as vítimas quanto os autores dos casos de homicídios, eles já tiveram passagens pela polícia. A média é de 70% dos casos. Mas, quando se fala em soluções, a resposta é complexa, principalmente porque passa por uma grande transformação social. Entre 2012 e 2014, a insegurança assusta os catarinenses. Quase 300 ataques a ônibus, prédios públicos e policiais em mais de 75 cidades. Três anos depois, a sensação de insegurança volta ao Estado. Em Florianópolis, o número de mortes violentas em 2017 já é igual ao de todo o ano passado. Em um mês, foram duas chacinas, oito mortos em confrontos de facções criminosas rivais. Em Joinville, maior cidade do Estado, 62 pessoas perderam a vida só neste ano. A polícia cumpre a sua obrigação na hora em que ela reprime o tráfico dessa forma. Ela tira de circulação drogas. Aí começa estouros de caixa eletrônico, sequestro, relâmpago, assalto a carro forte. A gente recrudece a violência para compensar essa perda. A articulação das organizações criminosas não depende mais da presença de um líder. Os grupos conseguem se estruturar, mesmo com os chefes presos. Presídios e penitenciárias passaram a ser espécies de fortalezas, onde os cabeças se sentem protegidos para comandar os negócios. No fim de abril, a polícia militar prende 11 homens. Conforme a PM, o grupo estava reunido na Vila Aparecida, região continental da capital, e planejava uma nova ação do crime organizado. Nós estamos efetivamente enxugando gelo. Tem que haver mais uma participação do Estado Social presente nessas comunidades, onde principalmente hoje a criminalidade impera. Este especialista em criminologia afirma que a responsabilidade pelo aumento da onda de violência não é da polícia. Embora falte efetivo, falte orçamento, mas ainda tem um trabalho muito grande sendo feito. O que tem que fazer é antes e depois do crime. Antes, geração de oportunidade, cultura e depois do crime também. Tem que gerar novas oportunidades, separar os grupos existentes para tentar salvar algum desses que hoje estão no sistema prisional. A falha, então, está na lei? Nós sabemos que o país está vivendo uma dificuldade social muito grande e o Poder Judiciário tem, dentro da sua possibilidade, dado uma resposta à sociedade muito boa. Há casos pontuais que esses têm que ser, de certa forma, corrigidos. Na ponta da crise está o sistema penitenciário catarinense, superlotado. São quase 19 mil presos no Estado. Para o delegado-geral da Polícia Civil em Santa Catarina, a insegurança por aqui é um problema que está além das forças de segurança. Depende não só da segurança pública, mas de outras áreas da sociedade, como saúde, educação, trazendo políticas públicas nesses locais para evitar que essas organizações criminosas atraiam esse público jovem para que forme um exército que acabam culminando todos esses problemas que estão ocorrendo no Estado. Eu li um artigo, certa vez, que sublinhava o seguinte. Eu vou dividir com vocês. A guerra entre Israel e Palestina, em 17 meses, matou 1.400 pessoas. No Brasil, em tempo de paz, mas de guerra contra o crime, que a gente acabou de ver aí, morreram, em um ano, 46 mil pessoas. E dessas, 18 mil eram jovens entre 15 e 24 anos. O Brasil tem a terceira maior taxa de homicídio por habitante no mundo. E é o quinto colocado no mundo em número de roubos. E a cada ano piora ainda mais. Estamos perdendo para a criminalidade porque o assunto ficou concentrado na esfera político-demagógica. Os governantes apostaram na ação policial e perderam o compasso social. Agora a tarefa se tornou bem mais árdua e, certamente, muito mais demorada.